Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura leva palestras sobre energia renovável para penúltimo dia de FEMEC. Divulgado edital para regularização de comércio em áreas públicas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia continua desenvolvendo diversas atividades para o público que participa da edição 2024 da Feira do Agronegócio Mineiro, a FEMEC. Nesta quinta-feira, a Arena Inovação recebeu as palestras dos projetos Elas no Campo e Honrar o Agro, voltadas para a valorização da mulher no agronegócio e da participação dos jovens no setor. A tarde, a gestão municipal, por meio do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, promoveu, em parceria com empresas do ramo de energia, uma série de palestras sobre geração de energia e fertilizantes naturais por meio de processamento dos resíduos sólidos e lodo de esgoto. O evento contou com a presença do prefeito Odelmo Leão, que falou sobre sustentabilidade e os investimentos da Prefeitura de Uberlândia em ações concretas como o recém-lançado Centro de Inovação e Sustentabilidade. Hoje é o último dia de FEMEC e, à tarde, você confere na Arena Inovação os eventos Conecta Agro e Conecta Atores do Ecossistema. A entrada na FEMEC é gratuita. Interessados em exercer o comércio e prestação de serviços em áreas públicas poderão se inscrever gratuitamente a partir da próxima segunda-feira para obter a regularização por parte da Prefeitura de Uberlândia. O edital é regulado pelo programa Tô Legal e foi publicado na edição do Diário Oficial do Município desta quinta-feira, dia 4. As inscrições são válidas para profissionais nas modalidades ambulante, sem utilização privativa de bens públicos e fixa, com utilização privativa de bens públicos e poderão ser feitas até 26 de abril. Os moradores do bairro Roosevelt e região recebem amanhã, sábado, o projeto cultural Palco Móvel. O evento é organizado pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e, nesta edição, tem apoio da Secretaria Municipal de Juventude, que vai oferecer palestras variadas e atividades de lazer. A festa é gratuita e ocorre a partir das duas da tarde, com previsão de encerramento às dez da noite, na Praça Clarinda de Freitas, conhecida como Praça Paris. A Secretaria Municipal de Finanças segue com os sorteios mensais do programa Nota Certa, referentes às notas fiscais de serviço eletrônica emitidas por meio do portal da Prefeitura. São sorteados mensalmente 37 bilhetes, gerados automaticamente a partir de notas emitidas por prestadores de serviço de Uberlândia para contribuintes cadastrados na página UDigital do portal da Prefeitura. Nos sorteios mensais, são distribuídos 37 prêmios, que variam de R$ 500 a R$ 10 mil. Além disso, há o prêmio especial de fim de ano. O crédito é repassado ao ganhador, desde que ele esteja adimplente, seja domiciliado no município e compareça à Secretaria Municipal de Finanças, atendendo à notificação pelo domicílio eletrônico, diário oficial do município ou página oficial do programa Nota Certa, munido de documento de identificação oficial com foto e CPF. O prazo para o contribuinte se habilitar para retirar o prêmio é de até 30 dias após a homologação do sorteio. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, edição Daniela Aires, tradução em livros Amanda Valentim, responsável técnico Matheus Queiroz, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.